A gente continua com notícias do Vale do Mucuri, mas a gente dá uma mudada. Na cidade de Ladainha, um homem de 28 anos desafiou a lei e esfaqueou a ex-mulher minutos depois que ela procurou a polícia para registrar um boletim de ocorrência. A vítima de 33 anos foi parar no hospital. O repórter Miguel Brás volta ao vivo para falar com a gente desse caso. Miguel. Exatamente, Saulo, de acordo com a polícia militar, a mulher compareceu ao quartel para o registro de ameaças e agressões que ela havia sofrido do ex. Ela foi orientada pelos militares a procurar a polícia civil e solicitar medida protetiva. Consta no boletim de ocorrência que cerca de 20 minutos depois, a mulher foi esfaqueada três vezes pelo ex-companheiro enquanto ela ia para a igreja. Ensanguentada, ela retornou ao quartel e pediu ajuda. Ela foi encaminhada para um posto médico e, em seguida, transferida para uma unidade hospitalar na cidade de Teófilo Otone. Segundo a polícia militar, o homem foi preso enquanto chegava na casa dele. Com ele, a polícia recolheu um canivete que ele utilizou para esfaquear a mulher. Ele foi recolhido ao sistema prisional na cidade de Teófilo Otone. Agora, ele ficará à disposição da justiça. Saulo? Obrigado, Miguel. Boa noite para vocês.